Oi minha gente a dica de hoje é assim eu queria que você se sentisse bem-vindo né e todo mundo tá participando desse momento especial que está ocorrendo no planeta é o momento da transição de regeneração e para você fazer parte dessa legião de benfeitores basta você praticar o amor com o próximo estar aberto a energia de amor esqueça de você fale de você no bem é cuide de você e faça o melhor para o seu irmão desta forma né ou seja nessa vibração positiva você tá se conectando com seu eu interior superior e a espiritualidade sempre de luz vai estar perto de você para te ajudar tá bom vou ficando por aqui tchau minha gente